Você pode ter um físico legal, mas se tiver uma bunda de gaveta... E pra te tirar dessa cilada, eu montei um treino baseado em ciência com seis exercícios. O primeiro da lista é uma pré-ativação com elástico. O glúteo, primeiro, é o músculo mais forte do seu corpo. E isso já tem que estar bem claro na sua cabeça, que você precisa fazer exercícios que exija muito dele, porque senão ele vai acabar trabalhando muito pouco. Segundo, os exercícios que exigem muito dele, também exigem do quadríceps. Se você faz um agachamento e acaba direcionando maior parte da ativação pra sua coxa, você vai ter um grande trabalho de quadríceps e um trabalho muito pequeno de glúteo. E ó, lembra que eu falei? Se você direcionar o trabalho, se você estiver mandando ativação pra sua coxa de forma majoritária, o seu glúteo vai ficar pra trás. Então, essa pré-ativação, ela funciona pra você canalizar o trabalho para o glúteo. Nesse momento, eu tô preparando o terreno pra conseguir colocar outros exercícios que tem uma alta ativação e conseguir direcionar ela exatamente para esse músculo que a gente quer trabalhar. Essa pré-ativação, ela pode ser feita de várias formas. Aqui eu trouxe o elástico, mas você pode fazer também num glúteo máquina, num glúteo cabo. A proposta é você colocar um exercício unilateral direcionado unicamente para o glúteo, pra que você consiga sentir mais ele e se concentrar mais nele. O segundo exercício do treino, que na verdade ele vem ser o primeiro valendo, é leg press. E aí você pode até ter estranhado, né? Você fala, é o agachamento. Não, a gente vai pro leg primeiro. O que acontece no leg é o seguinte, você tem a sua coluna apoiada, você tem toda uma estabilidade da máquina. Então, você consegue colocar lá cargas muito maiores do que aquelas que você manipula em outros exercícios. E isso vai fazer com que você ligue fortemente o seu sistema nervoso central e já vai fazer também com que a gente ative, de forma muito intensa, a primeira das três coisas que mais estimulam a hipertrofia. Eu tô falando da tensão mecânica. E nesse exercício, a gente tá trabalhando também, que é uma coisa que você já começa a entender agora, esse músculo de forma mais alongada. Porque você vai conseguir descer bastante essa plataforma, alongar o máximo desse músculo. E isso é uma coisa importante pra hipertrofia. Tome cuidado pra que esse quadril, ele não escorregue pra frente, fazendo com que você coloque em perigo a sua coluna lombar. Então, você vai descer o máximo que você pode. Porém, quando você perceber que o quadril tá querendo sair, você já empurra novamente. Mas vamos voltar na carga. A ideia é que você manipule cargas altas e séries com repetições mais baixas. Exatamente pro seu sistema levou central e entender que você tá numa situação que exige muito dessa força. E poucas pessoas olham pro leg press como bom exercício pra glúteo, mas ele é muito bom pra glúteo. Principalmente se você deixar o seu pé um pouco mais pra cima do que o normal. Porque dessa forma você vai flexionar menos o joelho, ou seja, vai acabar exigindo menos do quadríceps e vai flexionar mais o seu quadril. E isso vai proporcionar um trabalho maior de glúteo. Agachamento livre. Comprovado pela ciência como um dos melhores pra desenvolver o seu glúteo. A gente já fez uma pré-ativação para direcionar o trabalho pro glúteo. E agora a gente vai num exercício que tem uma alta capacidade de trabalhar esse cara. Você já deve ter ouvido falar que o agachamento, quanto mais profundo, maior trabalho de glúteo ele te proporciona. E isso acontece exatamente pelo fato de quanto mais você desce, mais você alonga essa musculatura. Consequentemente, maior volume nela. Mas tem um ponto que você tem que tomar muito cuidado. O nosso corpo, ele funciona assim. Se você começa a pedir pra uma articulação movimento, mobilidade, ela vai te entregando, te entregando. Chega uma hora que ela chega no seu limite e quando ela não consegue mais, ela pede ajuda pra articulação vizinha. Chega uma hora que o seu quadril não tem mais mobilidade pra te entregar. Aí ele começa a pedir ajuda pra sua coluna lombar. Aí onde mora um grande perigo. Primeiro, se você quiser manter sua lombar saudável, você não pode arredondar ela pra trás. Segundo, se você fizer isso ainda com sobrecarga e diga-se de passagem o agachamento cabe bastante, você tá caminhando a passos largos pra ter um problema na sua lombar. Minha coluna! Você precisa descer o máximo que você pode. O máximo que o seu quadril te permite de movimento. E aí a gente vai ter o máximo de trabalho muscular. Se você quiser otimizar tudo isso, é interessante que você faça trabalhos de alongamento e soltura de quadril. Pra aumentar a flexibilidade, consequentemente aumentando a amplitude de movimento. E com tudo isso, o trabalho do seu glúteo. Quarto do nosso treino, a gente vai pra um exercício que ficou super famoso. O hip thrust. Mas aqui entre nós a gente pode chamar de elevação pélvica, velho. Porque aí fica mais nóis, entendeu? Eu chamo de elevação peniana. É elevação... Vai trabalhar glúteo pra caramba. Existem algumas polêmicas no meio com esse exercício. E aí tem gente que fala que o exercício é muito ruim. Uma merda! Mas grandes pesquisadores falam que ele é supimpa. E o que diferencia, um ponto que eu já quero te trazer, é a carga, né meu já? Se você fizer esse exercício pro músculo mais forte do seu corpo, com uma carga chumbrega, você acha mesmo que vai funcionar? Não. Então, você precisa ter uma carga pesada, porque ela tá sendo direcionada para o glúteo. Única e exclusivamente. E por mais que existam controversas, eu sou um cara que defende o hip thrust. Ele trabalha de forma muito boa o glúteo. Inclusive, ele faz parte lá do Muscle 60D, o meu programa que entrega um ano de resultados em apenas dois meses. O link tá aqui embaixo pra você conhecer como é que é. Um ponto importante aqui. Você já vai ter feito, claro, a pré-ativação, né? Aí, leg press, agachamento livre. Esses dois exercícios trabalham o músculo de forma muito alongada. Agora, a elevação pélvica, ela tem a característica de trabalhar o glúteo com muita carga, exatamente no ponto de maior encurtamento dele. Favorecendo, assim, com que a gente trabalhe de forma muito intensa, a insuficiência ativa, que é uma faixa de encurtamento do músculo que ele sofre muito pra chegar lá. Então, o estímulo é muito intenso. E se tratando daquelas três coisas que estimulam muito a hipertrofia, a gente já falou de tensão mecânica. Aqui, a gente vai ter bastante tensão mecânica também, porque as cargas são altas. Mas eu quero que você ainda estimule mais a hipóxia muscular. Você vai fazer o exercício normal, mas quando você chegar no final dele, quando o glúteo estiver muito encurtado, que você segure ali pelo menos um segundo. Quando você fizer e aplicar isso que eu tô te falando, você vai sentir outro exercício. E aí ainda tem um ponto que é o mais legal. A gente tá construindo o treino de uma forma a otimizar a terceira coisa que mais estimula a hipertrofia. Mas calma, a gente vai chegar lá. Agachamento unilateral. Exercício que é muito pouco utilizado e ele tem uma alta potência em desenvolver glúteo. Nos primeiros exercícios, a gente colocou altas cargas. Você trabalhou fortemente a tensão mecânica. Depois disso, a gente continuou estimulando com cargas altas, mas a gente começou a trabalhar mais forte a hipóxia muscular. E a tensão muscular. Esse músculo começou a ficar mais encurtado, mais tensionado. Agora a gente vai pro agachamento unilateral, que tem a característica de alongar muito o seu glúteo. Ou seja, a gente tá indo agora pra terceira forma que mais estimula a hipertrofia, dano tessidual. E ainda, a gente tem nesse exercício a instabilidade. Faz com que você ligue mais a musculatura pra conseguir fazer essa estabilidade acontecer. Esse exercício, na grande maioria das vezes, se você aplicar exatamente dessa forma, nesse momento do treino, você nem vai precisar colocar carga. Você já vai ter fadigado bastante o glúteo nesses primeiros. Agora, se você chegar aqui e precisar colocar carga, você pode colocar caneleiras nos pés. E claro, essa caneleira, ela vai pesar junto com o seu corpo, com esse pé que vai estar fora do apoio. E te falo mais uma coisa importante aqui. Se você deixar o seu peso mais pra frente, você vai sentir um trabalho mais forte de quadríceps. A ideia aqui é que você projete o seu peso para trás. Então, é até interessante você deixar o seu braço estendido pra que o peso fique sendo projetado pra trás, independente se você tá na fase baixa do movimento ou na parte alta. E na parte alta, toma cuidado pra você não encaixar esse joelho e acabar perdendo tensão em toda essa musculatura. Cadeira abdutora. Ela trabalha de forma mais direcionada o glúteo médio. Porque quando a gente olha pra essa musculatura, ela é dividida em três. Glúteo mínimo, médio e máximo. Tudo que a gente fez até agora foi mais direcionado pra glúteo máximo. Não é que não trabalha glúteo mínimo e glúteo médio. Trabalha, mas tá sendo mais focado no máximo. Que vai dar mais volume, né? Agora, o glúteo médio, ele não vai te proporcionar grandes volumes. Mas, ele é interessante ser trabalhado porque isso vai fazer com que você não tenha problemas no joelho depois. O trabalho de cadeira abdutora fortalece esse músculo que faz força pra colocar a sua perna pra fora. Diga-se de passagem, é exatamente o movimento que você precisa fazer pra evitar o valvo dinâmico. Que é uma parada que vai zoar os seus joelhos se você fizer. Eu tô colocando você pra trabalhar com muita carga o tempo inteiro. Se você vacilar, você vai fazer valvo dinâmico. E você vai chegar no agachamento unilateral com esse glúteo muito fadigado. Ou seja, o próprio peso do seu corpo vai ser baixo ou alta carga, Renesita? Vai ser alta carga. Você tá propenso pra caramba a fazer valvo dinâmico. Então, a gente tá trabalhando outra faixa do seu músculo e já tá evitando que você entre em movimentos que possam danificar o seu joelho. E nesse vídeo aqui, ó, tem um treino de abdômen. Porque se você vai trabalhar o glúteo pra ficar com um shape bonito, abdômen é necessário também. Então, clica aqui porque esse treino vai deixar o seu abdômen da hora. Então, clica aqui porque esse treino vai deixar o seu corpo.